Rafaela Ela me pagou Con el beso azul Ela me pagou Con el beso azul Ela me pagou Con el beso azul Le entregue mi vida Le entregue mi amor Y esa traidora Ha un contagiú Le entregue mi vida Le entregue mi amor Y esa traidora Acariciando-me em pé, merecendo-me em pé Pero com ela, me visse, me tomou Acariciando-me em pé Obrigado, era uma amiga, eu sou E o traidor, que não me pagou Mereciando-me em pé, que não me agotou Quando não queria, fazer o amor E triste e olor, que não me abraçou E disse-me, mulher, que não me abraçou E triste e olor, que não me abraçou Mas Rafael, me lhe aconestou E o flor, que não me abraçou Nicolás Durán A licenciada yora, poderosa Corazón Lino A esposa do privado Julio, o prazer ganado Com Paulo e Ricardo Diego Fariaz E eu não quero, gente Gente, gente, gente Diabo positivo E o sonido E o sonido Dithi Jose O casal, a irmã mesa Dithi cardboard foi triste errar E a lo que é går é os que era seca O que é går é o Zang o tr konst é os que homenagem E os que t sided Dialogando o dolor de la vida Me decía, yo no distingue Oye, ella es mi teóra enemiga Azotada comigo e da vida E acariciando a minha vida E abrigado a minha vida E a traidora que não me pagou Me decía, estou mal, já me amei o toro Quando eu queria fazer o amor E triste e lloro de que eu me abraça E o naro gobe, me lhe acontece E triste e lloro de que eu me abraça E o naro gobe, me lhe acontece E o cd, cd com o meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre ser feliz Tchau, tchau. No, no, no. La vida después que era tarde me enseñó a comprender Que el amor es el amor, no veía el daño que me hacías Me engañabas, me engañabas, me engañabas, no lo creía Por siempre, y lloraré. É feliz A Mujer 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 A Mujer